Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, se você é novo por aqui se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e deixa aquele like pra fortalecer, rapaziada ajuda o meu canal a chegar a mil inscritos, eu irei ficar grato de coração. E aí 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 Tchau, tchau.